Eu tô achando errado tem muito tempo e é por isso que eu concordo, sei lá o que. Você vai falar que você vai fazer a porra acontecer, você vai do zero chamar um por um e ser o zero um que você não foi dentro da Coreia. Você vai resolver os seus B.O. A resposta que eu vou cobrar é de você, não é dos seus membros, nem muito menos de eu e a rapaziada que quis sair. Isso aqui eu não chamei vocês pra uma empresa, mano, que não é companhia, tá ligado? É sobre o motoclube? Manda pra mim, manda pra mim, eu quero saber. Ah, é aquela informação lá do... daquele outro motoclube lá, tem alguma coisa a ver com isso? Só é restrito com o pessoal. Ah, esse é ADP? Não, não é ADP não. Tem daquele saneamento, né? Estaciona isso aqui? Matei no chão também. Também, matei muito, também, muito também. Boa, também, boa, relaxa, segura. Esse é o problema, o gás ali. Segura, cuzão. Matei mais... Vai. Smokes, coitado, eu vou fazer sete meses, irmão. Provavelmente esse cara vai te fazer cinco, velho. E aí Vamos lá.